Estamos começando mais um programa Cuide-se Bem aqui na Terceira Via TV e eu tenho a honra de ter ao meu lado um convidado muito especial que esteve comigo no jornal Terceira Via, hoje estou matando a saudade, aqui na pandemia, né? Temos o nosso distanciamento, doutor Isaías, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, viu? Letícia, o prazer é todo meu. Quem está satisfeito de rever você, sou eu, apesar de todo esse distanciamento, quero dizer inicialmente que eu tenho uma satisfação muito grande e fiquei muito feliz pelo tema. O tema é muito atrativo e muito atual e está bem no contexto da medicina atual e do momento que estamos vivendo. Doutor Isaías, antes de mais nada da gente conversar desse tema, que eu também fiquei super assustada com tudo que o senhor me contou aqui nos bastidores, se apresenta para a gente, por favor. Tá, Letícia, eu sou médico geneticista, especializado em genética clínica, tenho mestrado e doutorado em genética pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professor de genética em três universidades no Rio de Janeiro e sou presidente do Comitê de Genética da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e membro do Comitê Nacional da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, com muita propriedade, a gente vai conversar aqui hoje e eu queria já assustar as pessoas que estão assistindo, porque é muito grave o que o senhor me contou. Doutor Isaías está em campus e, fazendo consultas, me disse que a maioria dos pacientes que chegam no consultório são crianças pequenas, muito pequenas, que têm o chamado autismo virtual. O que é isso, doutor Isaías? Certo, Letícia, eu acho que vivemos uma pandemia de Covid, que está todo mundo assustado, e uma segunda pandemia de autismo. É impressionante que o autismo, na década de 80 até 90, praticamente não existia. A partir de 90, começou a aumentar e foi, inclusive, durante a década de 90, foi três vezes capa da revista Times. Sempre com a mesma pergunta, por que temos tanto autismo? Por que o autismo está aumentando? Isso naquela época. E surgiram muitas teorias. Então, desde a década de 90, que o autismo vem aumentando. E eu tenho observado, na minha experiência, um aumento muito, mas muito, nos últimos anos. E o autismo, o autismo, a gente pode discutir depois, ele tem uma etiologia multifatorial. Então, eu tenho causas genéticas e causas ambientais. Então, não dá para você caracterizar o autismo somente como genético, somente como fatores ambientais. É uma mistura de fatores ambientais com causas genéticas. E esse autismo de tela, que é uma parte do autismo propriamente dito, o que as pessoas têm feito que gera o autismo e as pessoas nem sabem? As crianças são pequenas, bebeizinhos, nascem. E o que a mãe faz para poder ter uma fuga dessa criança? Perfeito. Isso é o contexto da vida atual, o contexto da vida moderna. Então, o bebê, as crianças que a gente chama de lactante, que vai de 21 meses de vida até 2 anos de idade, são crianças que a sociedade brasileira de pediatria e a sociedade americana de pediatria sugerem zero tempo de tela. Zero. Zero mesmo. É importante que os pais entendam que a criança tem uma atração especial por desenhos. O desenho animado tem uma dinâmica, com uma profusão de palavras, de diálogos intensamente rápidos, e uma profusão de imagens também que muda muito rápido, e muitos também com atitudes estereotipadas ou repetidas. E isso, o cérebro de um bebê, principalmente o lactante, ou criança menor do que 6 anos ou 5 anos, não está habilitado a ficar horas naquele desenho. Então, o que está ocorrendo, a mãe precisa trabalhar em casa agora, então a criança fica quietinha, não incomoda, ela fica lá o dia inteiro vendo televisão e vendo esses desenhos. E o que se vê é a criança evoluindo, as crianças que ficam muito tempo em tela, evoluindo com autismo. E o que isso prejudica daqui para frente? Quando a criança tem esse tempo muito grande de tela, como que a mãe pode perceber que tem algo errado e chegar até uma consulta com o senhor ou outro especialista, que é a sua rotina hoje? O senhor falou, tem muitos casos, Letícia, vários bebês pequenos. Como que as mães podem perceber isso, que tem algo errado? Certo, Letícia, esse é um ponto que eu vivo batendo muito nesta tecla. A questão é, o próprio pediatra é tolerante com o atraso. Eu digo que eu não tenho mais paciência com os pediatras que toleram. Então, a recomendação é, não tolere um dia de atraso. Então, a primeira coisa, a mãe deve perceber se a criança não está atingindo exigindo os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Por exemplo, no primeiro ano de vida, sustentar a cabeça, sentar, engatinhar e andar. Isso tem que acontecer aos três, seis, nove, doze meses. Se ele não está fazendo isso, já tem que abordar com o pediatra. Depois de um ano de idade, principalmente observar a linguagem. Então, não é para tolerar nenhum atraso. Então, a criança fala, um ano de idade é uma palavra verdadeira. Aos dois anos, ela fala cinquenta palavras e faz a frase, eu quero comer. Você identifica o sujeito, o verbo e o complemento. E fala cinquenta palavras. O que a gente vê? No meu dia a dia, nas consultas, a criança tem três, quatro, cinco anos e não fala uma palavra. E muitas vezes o pediatra diz, não, vamos aguardar um pouco, porque cada criança tem seu tempo. Não existe isso. Atraso de linguagem é grave. Quem tem filho, preste, observem bem. A criança, então, é importante. Dois anos, já deve falar cinquenta palavras e formar uma frase, combinando três palavras que se identificam a estrutura de frase, de sujeito, verbo e complemento. Depois, a criança fala frases com o número de palavras correspondente à idade em anos. Por exemplo, uma criança de quatro anos, se não falar frases com mais de quatro palavras, ela tem atraso de linguagem. Isso é grave, precisa ser investigado e é muito associado ao autismo. Então, é muito comum você ter autismo com atraso ou ausência de linguagem. Hoje, por exemplo, eu atendi cinco crianças, todas elas tinham zero de linguagem. Todas tinham autismo. Como tratar essa situação? Pois é, a primeira, detectou, primeiro, Letícia, muito bom também essa colocação. Primeiro, os pais têm que estar atentos a atrasos. Se tem dúvida, conversa com o pediatra. Mas o próprio pai também, os pais devem identificar atrasos. Então, a primeira, o que eu falo, muitas vezes o autismo, ele é causado por aspectos genéticos. Então, eu tenho muitas alterações genéticas e é por isso que toda criança com autismo vai a um geneticista. Então, eu tenho alterações cromossômicas, deleções de pequenos segmentos cromossômicos. Então, a criança já nasceu com alteração. Mutações em genes, então já tem, por exemplo, mais de 100 genes identificados como causadores de autismo. Mais de 100. Então, é importante que o geneticista pesquise se há alteração cromossômica ou mutações em genes, que sejam mutações gênicas. O que acontece? As crianças que têm autismo por alteração genética, elas já têm os sintomas desde o início. E, por exemplo, o autismo virtual, a criança era normal e começou tela, 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 tela e começa a desenvolver o autismo. Agora, eu já observei, Letícia, é impressionante, no autismo virtual, um bebê lindo. A criança estava bem, olhava para você, sorria, se comunicava, contato ocular. Ela ficava o dia todo em tela. De repente, a criança, é como se ela saísse desse mundo. Você, ela, você, antes você chegava, ela ria, te beijava. Depois, ela ignora você. Você imagine para os pais. A mãe chega filhinha, ela não, ela ignora, ela não responde. Responde, ela não corresponde. Porque ela quer viver, o que a gente acha? O tempo excessivo de tela, com essa profusão de movimentos e profusão de palavras, de diálogos e a estereotipia. A criança é como se ela entrasse naquele mundo e ela não quer o mundo real. Ela prefere o mundo virtual. E aí, não sei, o cérebro dela não está preparado para esse tipo de estímulo, a profusão com estereotipias. Então, o que que acontece? Principalmente a criança pequena, principalmente o lactente, extremamente danoso. Então, aquele estímulo provoca lesões ou alterações cerebrais. E a criança evolui com autismo. E muitas vezes grave. E às vezes, por exemplo, as crianças com autismo virtual. Vai para o pediatra, vai para o neuropediatra, vai para o geneticista. A gente faz todos os exames, tudo normal. E você viu que a criança tirou a tela, iniciou terapias, a criança começa a evoluir com melhora. Impressionante. Agora, você me perguntou o que fazer, a pergunta anterior, o que fazer, eu não concluí a resposta. Então, assim, detectou, Letícia, que a criança tem um atraso. O que está começando com os sintomas autistas, já inicia, por exemplo, tem ausência de linguagem ou atraso de linguagem. Fono. Importantíssimo. Fazer terapias. Então, terapia ocupacional, psicomotricidade, psicopedagogia, psicologia. Então, é importante ela fazer essas terapias. Tirar a tela zero. Isso é fundamental. Zero de tela. E os pais têm que entender, e hoje, os pais têm que entender que tem que dar atenção ao seu filho. Um sintoma que a gente valoriza muito é o contato ocular. Se você observar a criança com autismo, parece que olhar no olho dói. Então, ele olha e desvia, ele olha e desvia, ele olha e desvia, ele não faz contato ocular. Então, a sociedade de pediatria recomenda que, desde o recém-nascido, por exemplo, hoje em dia a mãe trabalha fora. Quando ela chega em casa, desde bebezinho, se ela estiver contaminada, toma um banho, se higieniza e pega o filho dela e põe no rosto e faz contato ocular. Se ela não tem tempo, mas ela fica dez minutos, quinze com o seu filho, mas ela fica totalmente dedicada à criança. Hoje em dia, o que se vê, os pais também são nativos de telas, de mídias. Vivem no FaceTime, no Facebook, no Instagram e deixam o filho. Esquecem a criança. E a criança na tela, fica a família inteira em tela, sem se comunicar. Então, a recomendação da sociedade de pediatria, até seis anos, cinco anos, zero de tela. Os pais, quando chegam, convivência, olho com olho, brincadeiras. Então, a criança que tem autismo, por exemplo, outro erro muito frequente. Muita gente diz que o autismo só é diagnosticado mais na frente. Não, desde cedo, desde bebezinho, ele apresenta os sintomas. Então, os principais sintomas são estereotipia de movimentos, movimentos repetidos. A criança usa o brinquedo, o uso do brinquedo é fundamental. Eu dou um brinquedo e observo como a criança usa o brinquedo sobre três formas básicas. Ferramenta, função e fantasia. Ferramenta, ela pega o brinquedo, olha, ele bate e joga no chão. Função ou brinquedo tem uma função. Por exemplo, uma bola, ele pega e joga no chão. Na função, ele chuta. Uma mesinha, na função ferramenta, ele bate e joga no chão. Na função do brinquedo, ele põe comida, ele imita a vida. A gente chama de teatralização da vida. Então, é muito importante que a criança brinque teatralizando a vida. Certo? Então, eu dou o brinquedo e observo o padrão de comportamento da criança com o brinquedo. Se ela faz uma coisa contrária a esses padrões, isso é um sintoma importante do autismo. E começa, Letícia, muito cedo. É no bebezinho de meses. Você já identifica que ele tem sintomas autísticos e que está evoluindo. Se ele fica em tela, começa a evoluir. Eu queria agradecer demais a sua participação. Pena que o nosso tempo é curtinho. É, infelizmente. Vou até pedir para a chefia aumentar o tema desse programa, porque os entrevistados têm que ficar aqui comigo pelo menos uma hora. Eu acho justo. Doutor, essa é a nossa deixa para o senhor voltar mais vezes. Mesmo com o pandemias, o senhor é muito bem-vindo. Letícia, será sempre um prazer. Pena que eu achei que eu ainda ia falar. Tem muita coisa ainda para falar. Eu sei. É, autismo é um assunto que é fascinante, né, da gente conversar. E agora, com essas novidades, a gente alerta as pessoas que estão assistindo. Mas eu agradeço muito, viu? Precisa, Letícia. Os pais precisam ser alertados. De que até cinco anos, principalmente os bebês, até dois anos é zero, zero mesmo. Eles têm que entender, eu digo assim, que a tela é como se fosse um veneno. Eu digo, mãe, não dê veneno para o seu filho. Chega. Chega. É isso aí. Muito obrigada. Volte mais vezes, tá? Estou à disposição. Será um grande prazer. Nós também. O nosso programa vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta com outros temas.